O meu desejo é que hoje você me deseje, que você me queira, e desejando-me, querendo-me, que você venha a mim, venha a mim e traga-me suas tristezas, suas angústias. Eu sei você que está chorando diante dessa televisão agora, porque a sua tristeza e a sua angústia é esse espírito de infidelidade, é esse espírito de roubo, é esse espírito de impureza. Eu sei que você está chorando agora, porque você não consegue resistir às drogas, eu sei que você está chorando agora, porque você está com o coração machucado por causa dessa separação, porque esse seu filho, essa sua filha está longe de você. Eu sei, meu filho, eu sei o que você está sentindo, eu senti o que você está sentindo, muito mais ainda, quando eu vi também o meu filho, feito pecado na cruz por sua causa. A dor que eu senti no meu coração, me faz entender a dor do seu coração, e a dor do seu coração, meu filho, é muito menor, muito menor, minha filha. Mas para que eu possa realizar essa operação de cura e libertação em sua vida, é preciso que você levante a mão, é preciso que você chegue até mim, livremente. E a partir da sua íntima e profunda liberdade, você tome hoje, consciência daquilo que você é, daquilo que você não deseja mais ser, e me dê, me entregue suas tristezas, me entregue seu coração, dá-me o teu coração.